Fala pessoal, siga aqui trazendo mais um vídeo de Monster Hunter World, dessa vez começando uma nova série no canal, uma série mais com dicas básicas sobre as armas do jogo. São dicas para quem está começando a jogar o game agora e quer saber um pouco mais, ou até mesmo para como funcionam as armas, até mesmo aqueles players que já jogam Monster Hunter há um tempo, mas querem mudar de arma porque nunca pegaram uma outra arma e querem saber os comandos básicos da nova arma. Enfim, são dicas bem básicas mesmo, para você não ficar perdido na hora de carregar os frascos da Charge Blade ou de dar o counter da Long Sword, por exemplo. Vamos começar aqui com a minha arma preferida da franquia, a GS ou a Great Sword ou o Espadão, eu chamo ela de GS, porque abrevia e fica mais fácil para a gente. A GS é uma arma que tem um ataque incrivelmente absurdo, você realmente consegue uns números bem altos com ela, porém você sacrifica bastante a sua mobilidade. Ela é considerada a arma mais lenta do jogo, por mais que ela tenha o maior dano do game, ela é a arma mais lenta, então o dano elevado que ela tem compensa na falta de mobilidade que você vai ter com ela. Então tenha em mente isso, se você for pegar a GS para jogar, lembre-se que você vai ter um ataque alto, porém você vai ficar bem lento com essa arma em mãos. Para utilizar a GS de uma forma satisfatória, você tem que se atentar ao moveset do monstro, não necessariamente ao seu, porque como ela é uma arma lenta, você tem que se atentar às oportunidades que você vai ter para acertar o monstro. Tenha em mente que não é para você ficar batendo e batendo e batendo no monstro com ela, a GS não funciona assim, ela não é uma arma que você pode spamar ataques em cima do monstro, ela sim é uma arma que você tem que usar quando você tiver uma janela de oportunidade. Então tente focar com os ataques, quando você já pegar o moveset do monstro, quando ele der aquela giratória com o rabo, você sabe que ele vai virar a cabeça para tal lado, você já consegue acertar ele. Então tente tornar os seus ataques mais efetivos, e não só fique spamando o ataque à torta direito, porque ou você vai acertar o vento com a GS, porque ela é lenta e o bicho vai sair do seu raio, ou você vai tomar um ataque e vai ser jogado para longe e também vai perder o ataque. A GS possui ataques em charges ou em cargas, ela tem três tipos de charges diferentes, vamos chamar de charge 1, charge 2 e charge 3 para facilitar nossa vida, eles não tem um nome, então são três níveis de charge, e cada nível tem três pulsos de dano, então no charge 1 você pode dar o charge 1 rápido, o charge 1 médio e o charge 1 lento, por assim dizer, mesma coisa para o charge 2 e para o charge 3. O nível é visto com o brilho do charge, o brilho que vai ficar no corpo do seu personagem, a cada pulso ele aumenta o seu ataque do seu charge. Eu estou deixando passar para vocês de fundo um trechinho mostrando a diferença dos três níveis de pulso para vocês verem a diferença de dano também. Outra coisa legal é que ambos os charges podem ser cancelados com a ombrada, como ele é um movimento que você não pode se esquivar enquanto você está fazendo o charge, então para que você possa evitar de tomar algum hit ou se o monstro fugir e você não quer bater no vento, você pode cancelar com a ombrada, que é o movimento de bolinha no Playstation. Você aperta a bolinha, o seu personagem literalmente vai dar uma ombrada e você consegue cancelar o charge. Esse é um moveset bem útil, tanto para cancelar o charge, para que você não bata no ar ou fique se esquivando, e também funciona como ataque secundário de atordoamento. Toda a ombrada da Great Sword causa dano de atordoamento, tá? Caso você desfira a ombrada no momento certo, é bem possível que você consiga derrubar um monstro com uma ombrada apenas, tá? O atordoamento no Monster Hunter, ele funciona de uma forma diferente dos danos normais. Se você acertar um monstro de encontro, se você der um encontrão no monstro, geralmente você consegue derrubar ele. A ombrada também serve para você pular um charge. Por exemplo, ao começar o charge 1 e usar a ombrada, logo depois de puxar o charge novamente, você vai para o charge 2. Se fizer isso de novo, você vai para o charge 3. Então lembre-se de usar isso na sua janela de oportunidade, porque você pode cancelar os dois primeiros charges para ir direto para o terceiro charge para conseguir o maior impacto da GS. Além disso, a ombrada você também pode cancelar o dano dos monstros, aqueles empurrões que eles te dão, tá? Quando o monstro te joga para longe, ou até mesmo os gritos. Se você utilizar a ombrada no momento certo, ela funciona como se fosse um manto rocha firme. Você ainda toma o dano, porém o seu personagem não cai e não é derrubado. Mesma coisa para o grito. Se o monstro for gritar e você der uma ombrada no momento certo, você meio que cancela o grito do monstro, tá? Então é bem interessante o movimento da ombrada. Então tenha bastante atenção nesse moveset de ombrada que você vai utilizar bastante com a GS. A GS também tem um movimento de defesa, tá? Esse movimento é útil somente em último caso, pois faz com que a sua arma perca muito fio. Geralmente você perde metade do fio, tá? E você só consegue segurar dois ataques antes de quebrar a sua estamina. Porque o bloqueio no Monster Hunter funciona segurando a sua estamina. Você joga o dano para a sua barra de vigor, né? E a GS, como ela não tem a função de escudo, essa é uma função quebra galho. Então se você tomar dois ataques seguidos, ele quebra a sua estamina e possivelmente você vai tomar o terceiro hit. Então utilize isso só em último caso, se é realmente um dano que você não tem como escapar, não tem como rolar, mas dá tempo de bloquear, utilize o bloqueio. Em termos de combo, ela é bem simples, tá? Todos os combos dela são com base no Charge e ombrada. Eu vou deixar passar aqui para vocês os combos que eu mais utilizo nela, tá? Não são os únicos combos, mas são os que eu mais utilizo. Eu vou deixar passar para você um trechinho aí, um trechinho de cada combo para vocês, para vocês terem uma ideia de como funciona. Eu vou deixar passar para você, um trechinho de cada um e-mail de cada um e-mail de cada um. Eu vou deixar passar para você, um trechinho de cada um e-mail de cada um. E a dica de ouro para quem vai jogar de S que eu dou é em relação ao tempo de Charge. O Charge pode sobreaquecer se você soltar ele no momento errado, tá? Então caso isso aconteça, você não irá desferir o dano total do Charge. O ponto certo para você soltar o Charge é assim que o seu personagem pisca em vermelho. Caso você segure demais o Charge, ele se sobreaquece e o Charge sai na cor branco. E você vai causar menos dano com isso. Então se atente a isso para também tirar o maior proveito dessa arma, tá? Porque você vai tirar o maior proveito de todos os Charges. Tanto o Charge 1, o Charge 2, o Charge 3 tem esse sobreaquecimento. Então tem muita gente que joga de GS e não sabe dessa funçãozinha de sobreaquecer. Então eu diria que seria realmente a dica de ouro. Preste atenção nessa cor de Charge para você tentar maximizar a sua habilidade com a GS para que você consiga tirar o maior proveito de dano dos golpes dela de Charge, tá? Bom pessoal, como eu disse, é um guia bem básico, tá? Que eu vou trazer das armas, não é nada aprofundado. É mais uma pincelada aí por cima de como cada arma funciona. Mas eu acho que são dicas bem legais aí para o pessoal, para ter uma base, uma noção. Se você quiser mudar de arma e não sabe por onde começar, eu acho que esse vídeo vai ajudar você, tá? E aí conforme você vai jogando com a arma, você acaba pegando uma maior maestria com ela, tá? E tudo mais, tá? Bom, se gostaram do vídeo e poder deixar um like, eu agradeço bastante, tá? Se não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu e até mais!